Eu acredito que todas as amizades, todo o conhecimento, acho que eu vou levar isso muito para a minha vida e me ajudou bastante, muitas coisas. Eu falo muito que quando eu entrei no projeto eu era muito tímida, agora eu consegui me soltar mais e essa questão de falar em público melhorou bastante.